O fórum surge no início de 2017, muito em função da crescente violência que a gente estava tendo na maré e que grupos de moradores, associação e organizações tentam pensar o que poderiam fazer em relação a isso. A ideia não é só agir em casos de urgência, mas como a gente também pode fazer propósito em relação ao campo da segurança pública prevendo a garantia desse direito. Então, esse é basicamente o papel do fórum e ele é super importante para estar cada vez mais integrando esse debate junto com os moradores. É, porque o que a gente ouve aqui não fica aqui, a gente repassa. Ainda mais, no meu caso, que eu tenho contato direto com a população. Então, ainda que seja um trabalho de formiguinha, mas a gente está repassando e tentando de alguma forma conscientizar a população. Uma das atividades do fórum é um pouco reforçar a ação civil pública que a maré ganhou. Então, como é que a gente traz esse debate para dentro do fórum e como a gente faz atividade cada vez mais para que as pessoas se apropriem desse ganho que a maré teve. Eu entendo que uma grande demanda nossa é a disputa por narrativas, tanto na maré quanto com a cidade, por conta dos rótulos e o discurso também que é criado socialmente sobre o bandido, o bom bandido morto. Muito em conta também do que a mídia prega e ela acaba reforçando esses estereótipos, apenas como o bandido favelado. A gente vê também que essa é uma disputa nossa, que vai influenciar também como a gente vai pautar o direito da segurança pública dentro das favelas do Rio de Janeiro. A gente vê também que a gente vai pautar o direito da segurança pública dentro da segurança pública. A gente vê que a gente vai pautar essa situação de segurança pública dentro da segurança pública. Obrigado.